É na rua João Paulo II, na Ribeira Seca da Ribeira Grande, em São Miguel, que encontramos a Peixaria Almeida. Um negócio bem estabelecido e muito bem conceituado, que existe há mais de 30 anos. Hoje, emprega 12 colaboradores em instalações que resultam de uma história de família, que começou como um percurso de um homem só. Um homem que vendia o seu peixe num cesto, mais tarde numa mota e depois numa furgonete. Três décadas depois, a sua frota é composta por cinco viaturas e o facto de termos um negócio familiar traz claras vantagens. Todos o conhecem e o trabalho traz benefícios a todos. O negócio de família traz muitas vantagens, porque todos têm que trabalhar para o mesmo saco, todos, para que isso aumente mais o volume de negócios e tudo mais. Mas não só de colaboradores se faz um negócio. O produto vendido tem de ser de qualidade exemplar. Eu vejo diretamente a lota de Ponta Delgada, que é onde vende o peixe de frumo, ou seja, a balota, o goraz, o parque, o caso dos peixes, tudo. E o meu filho mais velho vai para a lota de rapo de peixe, onde vai pescar o chichá, a cavalo e a ferninha. Portanto, é tudo adquirido na lota. Quanto à origem inicial do peixe que aqui é vendido, podemos encontrar peixe de importação e peixe de origem do caldo. O peixe que vende mais é o chicharro. O chicharro é que a gente vende cerca de 400 a 500 chichares todos os dias, incluindo o consumo do final e a restauração. Normalmente é o chicharro que é o pescado mais procurado durante todo o ano, tirando algumas épocas, por exemplo, no verão, o atunho também é uma espécie que é muito procurada nesta época. A peixaria Almeida abastece cerca de 70% em termos de restauração, mas o cliente final preenche também o dia-a-dia deste estabelecimento, procurando bom peixe e bons conselhos. Há muitas pessoas que sabem o que é que querem e há outras que pedem informações. A qualidade do peixe serve para criar, para assar, para fritar, para cozer. E nós damos os conselhos, olha, este peixe serve para feitar, este serve para passar, este serve para cozer. Produtos de qualidade garantida, experiência aprofundada na área e até orientação para quem dela precisar. Por todas estas características, a peixaria Almeida apostou na certificação de origem dos seus produtos, aderindo ao selo Marca Açores, o que trouxe uma série de vantagens acrescentadas. E posso dizer-vos já que isto foi uma grande mais-valia para a nossa peixaria, que o selo Marca Açores veio a dar a conhecer a muita gente o que é o peixe dos Açores. É muito bom porque isto também, a Marca Açores veio valorizar muito o peixe e a venda. Mesmo o turista, quando vai cá, só quer peixe da Marca Açores, sem dúvida. O peixe dos Açores não é por ser a minha peixaria, nem nada, mas é o peixe melhor do mundo. O futuro passa pela exportação. Um passo natural neste negócio que começa com toda a simplicidade de um homem trabalhador que passo a passo foi construindo um negócio que lhe permite cuidar da família e deixar um legado para a geração que se segue. Um negócio de reputação ímpar, onde encontramos uma família cujos membros trabalham lado a lado para o benefício de todos e, em particular, dos seus clientes. Aqui o melhor cedo se criou, amor e saber viver a aventura. São assim os seus autores, que a natureza certificou, tem gente que perdura, tudo isto é Marca Açores.